A minha estratégia para vencer a Tuila será tirar a concentração dela com a minha super dança robótica. Mais ou menos assim. Tuila, você está ferrada. A minha estratégia para cantar com o Paulo é encher o camarim de queijo, que ele é mineiro, ele vai ficar preso lá, não vai sair para cantar comigo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma